É certamente um momento intenso de diálogo e que deverá gerar compromisso para o nosso trabalho pastoral nos próximos anos. Por isso, nós temos o tema comum da Assembleia, fortalecimento das comunidades eclesiais missionárias a partir da iniciação à vida cristã na cultura urbana. Chamaria a atenção para quatro palavras fortes. Primeiro, fortalecimento. Nós precisamos de comunidades cristãs fortes. Fortes na ministerialidade, com uma boa catequese, com uma boa liturgia. Precisamos de boa organização nas nossas comunidades. Nós precisamos de transparência. Por isso, fortalecimento. Sejamos sempre mais transparentes e cada vez mais discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Comunidades eclesiais missionárias. Um segundo termo importante. Toda e qualquer comunidade é chamada a ser eclesial e missionária. Sim, porque somos igreja e como igreja, como comunidade, nos organizamos para levar Jesus Cristo adiante. Há tantos que ainda precisam ouvir falar dele para poderem fazer a sua opção, confrontar-se com a sua palavra, confrontar-se com o seu seguimento. Um desses meios extremamente importantes de formação é a terceira palavra, iniciação à vida cristã. Há quanto tempo, já no nosso regional, temos esta opção de trabalharmos com mais intensidade a iniciação à vida cristã, através de uma catequese de inspiração catecumenal, como já nos pede a CNBB há alguns anos. Aliás, não poucos anos, porque talvez há mais de 30 anos, 40 anos provavelmente, já se trabalha essa questão da iniciação à vida cristã na igreja no Brasil. É hora de fazermos opções sempre mais claras e opções de investimento, opções de trabalho, opções de projetos pastorais em vista da iniciação à vida cristã. E, por fim, a cultura urbana. A cultura urbana é nesse caldo cultural que nós estamos hoje inseridos. Ninguém mais pode dizer que não esteja inserido na cultura urbana. E ela precisa ser evangelizada com as suas características de maneira principal e de maneira essencial. Por isso, que possamos viver a alegria do diálogo, alegria de opções pastorais, cada vez mais claras, para que o nosso regional possa continuar cumprindo bem a sua missão. Estamos continuando o projeto pastoral missionário de 2019. Lá, quando nós falávamos das diretrizes, quando fizemos opções em todos os sentidos, que nós agora precisamos continuar aprofundando e continuar investindo.